Que a dança da vassoura comece! Esta é a altura da caldeiração Em que vamos dançar em celebração A batida da bruxa É esquisita mas não custa Vai-vo-do-guiar e vem girar Junta desta sensação Dança da vassoura Enfeitizar agora Se muito bem tudo correr Uma bruxa a sério vamos ter Dança da vassoura Dança da vassoura Dança! Parece que se estão a dar bem, não achas? Custa acreditar Mas parece que sim Agora vamos para a esquerda direta também E o dia acabar quando a noite vem À volta do cabo a dançar Com feitiço a pontapiar Voa a vassoura pelo mundo fora E vai depressa, voa bem Dança da vassoura Eu vou pensar agora Se muito bem tudo correr Uma bruxa a sério vamos ter Dança da vassoura 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 Dança da vassoura